E aí galera, deixa eu confirmar se agora tá gravando direito isso aqui Sim, que eu fiz um vídeo anteriormente a este Comecei a gravar, só que eu tava tão doente e resfriado que eu não tava nem vendo que tava gravando aqui fora Da minha edição aqui Deixei o vídeo gravando meia hora Quando apertei já tava gravando né, no vídeo anterior Aí eu já bloqueei porque fica chato pra mim, eu gosto do vídeo assim, bonitinho, curto e rápido Então eu vou compartilhar com vocês aqui, quem viu o vídeo viu, quem não viu né, o vídeo anterior a este aqui que eu tava demonstrando Eu esqueci ligado o gravador Aí eu fiquei fazendo as coisas aqui por meia hora e depois que eu fui demonstrar esse pacote de veículos com 209 veículos Se eu vou fazer um vídeozinho novo aqui, melhor né, mais curto Pra divulgar aqui pro nosso parceiro aqui do canal O blog da Equipe Dub, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo E é um pacote com 209 veículos brasileiros BR Olha aí, tem bastante veículos, links de download e tudo mais Então eu já adicionei o pacote aqui no mod Loader Quando você iniciar um jogo, pode ser que apareça isso aqui ó, que é um script do avião Osprey Tá, você clica assim, tá, ou então vai lá e remove o script que tá lá na pasta dos aviões Osprey Que é um script.ase, tá Aí não fica aparecendo isso, não vai influenciar em nada também Eu acho que é só pra ativar algumas funções do avião Osprey As hélices Se eu não estiver enganado E só É, eu tava... eu ainda tô ruim, ainda tô resfriado ainda, tá Por isso que minha voz pode sair meio estranha Mas vamos lá Vamos aqui numa área aberta, bacaninha Pra gente ver os veículos aqui Só pra mostrar pra vocês aí O que vai vir neste pacote de veículos, tá Então ó Bikes Honda Rap Sol Bicicleta aqui tá padrão, original BMX também Ou é nova Tá reanomeada aqui, BMX Cross Mas parece ser o modelo original Mountain Bike nova também ó Toda detalhada Tá, é uma Mountain Bike Cheia de... de Trololó e tudo mais ó Tá, é bem definida Os modelos aqui estão bem definida Aqui a maioria do... dos veículos, tá Tá Os carrinhos de controle remoto ó É os mesmos que eu mostrei no... no vídeo anterior a este aqui Onde você controla os carrinhos de controle ó O Glenn Sheet Foi adicionado este veículo E o Saddle Sheet Então continuando aqui nas motos ó Honda Bis Temos a Freeway aqui Só não tá... só não tá aparecendo o nome, tá Tá transparente ali Ducato Modelo bem leve Yamaha policial Uma Suzuki GRSX Outra Suzuki Honda CG Honda Sport Trax Que é o Quad, né Yamaha XT Harley Davidson Fiat Trim Pra Tempra Puma Né, o nosso Ferrari brasileiro Puma com motor de Fusca Placa preta MB Sprinter Que é a viatura do Samu Foi adicionado um Fusca aqui Que ele engata, tá Esse Fusca Ele tem um... Um engatezinho aqui A bolinha aqui atrás, tá Pra você engatar nos... Que ele é o bagagem, né Que aparece no aeroporto lá Nos aeroportos Principalmente no aeroporto de Sanfiero Temos um bugzinho aqui Que varia ali com as pranchas Ford Escort XR3 Teto solar Temos um caminhão do exército aqui Ford F... 11.000 Que é um caminhão basculante Acho que confundiram aqui, ó Era pra ter um caminhão aqui E colocar um ônibus Um nome Né Que é um ônibus da Caio Volkswagen Baja Que é esse Fusca de trilha Fusca conversível Que é raro de se ver, né De se ter esses... Fusca Fiat Tip Passat Chevrolet S10 Box Box Burg Foi adicionada a essa van Bem modelada Toyota Ryase Ford Maverick Bacana O... Golf conversível Tem teto, ó Várias variações, tá Vidro levantado ali no traseiro Janteiro Teto Chevette Toyota Bandeirante Ford Corcel Esse aqui é um MB608 Tem opção com baú Ok, esses caminhões aqui Eles valem por Três ou quatro modelos diferentes Em um só O... Ônibus aqui da Ráguia Branca, ó Viação São Luís A modelagem dele tá boa, ó Marco Polo Diplomata Táxi Curitiba Quanto, né Tuk Tuk Que é um veículo indiano Fiat 147 Kombi Que varia ali também as cores Betoneira brasileira também, ó Celtinha Chevrolet Celta Uma Brasília E uma variante diferente de Brasília, tá Ônibus Outra aqui Que é o... Escolar Tem pessoas lá dentro, ó Bacana Vai variando as texturas dos ônibus também, ó Pra parecer que tem vários modelos de veículos É bacana isso Coletadeira aqui também Ford Escort Conversível Bem legal Alto-falante 69 ali atrás MB 1519 Trucado Variando também as caçambas, ó Retro Escavadeira Chevrolet D70 Caminhão de Rally, né Da Petrobras Fiat Uno Bacaninha dos novos Chevrolet Chevette Junior Gol Geração 4 Bacana Também tem auto... Tem caixa de som Esses veículos aqui, ó Não esquecer de falar, né Tem... Uns veículos que já vem com um som Tá Onde é que eu tava aqui? O Gol G4 Aqui, ó Cadê? Aqui Depois vem a Veraneio Da Rota Antigona, né Ford Del Rey Com rack no teto CDzinho ali Adaptado Eu não sei se esse Ford Del Rey Tem som Tem muito Tem muita coisa aqui nele Tem que parar atrás dele aqui Deixa eu ver Não, não tem Ih, como que é o motor desse daqui? Aqui, ó Ford Del Rey Bacaninha aí, né E depois... Cadê? Aqui, ó Ford Fiesta Aqui tá invisível ali o primeiro, né O policial FBI Acho que é o FBI Ranch Colocaram a viatura aqui da Rota Antigona também No FBI Truque Colocaram o caveirão do Bop Cadete conversível aqui Ó, ele abre Com teto e sem teto Caminhão de bombeiros novo Outro caminhão de bombeiros novo Ford Versalice Scania Variando também as caçambas Empilhadeira Chevrolet Corsa Tem a opção com engate ali atrás Que deu pra ver Fiat Uno Chevrolet Classic Volkswagen Fusca Chevrolet G20 Volkswagen Gol Geração 1, né Deixa eu ver se ele tem Esse daqui é um Gol Que tem uma modelagem muito boa Que eu havia até falado já, ó Ele é bem modelado Os falantesinho 69 Tudo Tem um motorzinho aqui Deixa eu ver qual que é Motor AP Bateria Moura Radiador Tá bacana Tá Eu havia falado também Sobre essas A roda dele tá muito bonita Por ser textura E não couro sólida Aquelas couro preta sólida O certo é fazer assim Roda de veículo Sempre com textura Nos pneus Pelo menos nos pneus Não deixar aqueles pneus Com textura A cor sólida Pra não ficar parecendo Carrinho de brinquedo De plástico Né Aqui tá muito bonito É isso que eu havia falado E eu repito de novo Olha só como fica bonito Tá Quando for fazer Sempre utilizar textura Tá Muito bem feito isso aqui Esse veículo E não utilizar cor sólida E onde é que eu tava No Gol G1 Que é esse aqui Aí vem o Rotina de corrida McLaren Do Ayrton Senna São três carros de corrida Que o Ayrton Senna Pilotou na vida Lá dele Esse da Malboro Conhecido Aqui no Brasil Acho que é o Lotus Que é todo preto E o outro O Ferrari Se eu não me tiver enganado Então tá aqui Ford F1000 Cabine dupla Rural Willis Tá Esse daqui Olha o que é cor sólida Isso Isso aqui é Isso é uma roda Pra se colocar Tá certo O veículo é bem leve Bem básico Tudo Mas A roda mata o veículo Olha a cor sólida No interior Não tem uma textura sequer Tá vendo O veículo não tem uma textura Parece Eu acho que nem precisa Do arquivo TXD O arquivo TXD É só pra colocar A cor sólida mesmo Nem uma texturinha Então você não vê nada No pneu E quem utiliza NB Series Assim como eu DirectX 2.0 Aí que destaca mesmo Esse preto Nem só desativar A roda Até parece que tem Um chroma ali Um efeito Mas o preto Que não dá Não vai Mas o veículo em si É legal É bacana Essas Rural aqui Era pra ser placa preta Pela idade dele Mas está bacana Está com a modelagem Boa Tudo O que mata É só Só aquilo ali mesmo Tá Então ó Rural Willis Peugeot 206 Tá Textura nas rodas Bacana Fiat Siena Ford Pampa Tem esse caminhão Que eu achei muito bacana Olha Ele varia a posição Do veículo Em cima dele Tem uma grande variação Tá Esse veículo aqui Esse Opala aqui Em cima Que aparece Em cima dele Olha o tanto de variação Parece que é um veículo De verdade Né Pela modelagem Que colocaram em cima dele Né Mas não dá Parece que dá até pra pegar o veículo Né Mas não Não dá É do É apenas um modelo 3D Adicionado aqui Em cima da caçamba Do Do caminhão Tá Acabou travando aqui Eu abro de novo Tá Porque Até tinha falado No outro vídeo Se travasse Eu voltava de novo Porque quando eu começo Selecionar muitos veículos Assim E vai selecionando Selecionando Assim Não sei se Diabo que acontece Que carrega a memória Aqui do Do PC Acabar acumulando E do nada fecha Tá Apesar que no outro vídeo Anterior não tinha fechado Nenhuma vez Só agora que fechou Do nada Algum motivo Tá Acho que não é nem Relacionado ao pacote De veículo Deve ser alguma outra Modificação que eu tenho No meu GTA aqui Que deve ter interferido Aqui na Memória Aqui De leitura Do jogo Mas a gente continua Tá tudo Tá tudo funcionando De boa Aqui o pacote De veículo Ele não vai ficar Fechando aí não É porque eu tô Selecionando Vários veículos Aqui alterando Então ó Eu tava no Qual que era? Aqui não É Qual que era? Cadê? Rural Willis Peugeot Siena Aqui ó Caminhão de socorro Aqui que aparece O Opala Tem um kartzinho Novo Renault Duster Volvo Caminhão aqui Bacana Bonito Brasileiro Tem até um adesivo Ali do lateral Caravan Diplomata Um outro modelo De jipe Tá Kia Towner Kia Towner Monster 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 Novo aqui também E o Fusca Monster O Herbine F600 BA Curto Gol E o Fiat Fiat Weekend Cortador de grama Novo BR Chevrolet Omega Bem leve Esse modelo aqui Uma van Da TVT Afiliada da Rede Globo Chevrolet Astra GT Scania Nova também Mitsubishi L200 Da Polícia Rural Comunitária Volkswagen Gol Geração 5 Todo redondinho Um caminhãozinho Aqui também Novo 1933 Audi A3 Saveiro Cross Com a bicicleta Ali Bem legal Polícia Aqui a viatura Antiga Que é um opalão Diplomata A viatura Normal Atual Já não é mais atual Porque a plotagem Já tá diferente Aquela lá Cheio de quadradinho Pequenininho Já tá diferente Né Essa daqui Acabou se tornando Antiga também Já Essa Plotagem Que eu falo É o adesivo Esse adesivo Vermelho Branco e preto Aí já tá diferente Já não tem mais Aqui Ford Trânsito Fiat Palio Tem uma grande Variação aqui No No porta Mala Ele adiciona Caixas de compra Peças genuínas Do Fiat Ai 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 Porque dá tanto defeito Assim o Fiat Palio Cheio de peça Passat GT Chevrolet Agile Ford Eco Sport Ranch Lure Aqui colocou Um A Olha aí FX4 Que é a F150 Bonitona Roda com textura Bonita Também Certinho Toda certinha Tá vendo Interior Todo texturizado Tá Modelagem Tá boa Muito boa Cadê 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 Tava no R Chevrolet Astra Da polícia Titan 13 180 Caminhãozinho Olha o tamanho Da antena Que legal As antenas Aqui Que top Está bonito Está bonito Está bonito Aqui Paraty Ford De cá Redondinho Abrams Do Exército O Tank Brasileiro Prêmio Fiat Premium Weekend Iveco Dele Baú Que vai alterando Aqui as texturas Ford Corcel Parece um Opala Mas é um Corcel Só O envelopamento Ali Os adesivos Preto Que lembra Chevrolet C10 X12 Gurgel Brasileiro Opala Grand Luxo Gol Geração 3 Carro Forte Do Banco do Brasil Navistar Chevrolet Montana Polo Amarok Cadete Toyota Hilux Rolls Royce Silver Spirit Limousine Lada Niva Fiat Palio VW Quantum Bem modeladinho Também Blindado Cascavel Do Exército Brasileiro Chevrolet Chevette Rete Da traseira Reta Ali Omega CD Bem modelado Essa versão Aqui Tem até o teto solar Aberto Opala Também De modelagem Boa Bacana Santana Santana Táxi Top Fun Foi adicionado A esse Fiorino Telefônica Vivo Chevrolet Celta VHC Volkswagen Worker Que é um caminhão guincho Bacana Também O trator Massey Ferguson Ford F600 Caminhão de lixo Brasileiro Também Aparece aqui O adesivo Aqui Coleta seletiva Aparece aqui Ford F150 F150 Os bombeiros Seria Golf Bonitão Golf Esse Golf Aqui É bem bonito Mesmo Acho que tem Uma caixona De som Aqui Falante De 15 Módulo Da JBL Falante Da JBL Tá Quem se interessar Tá aí Também Caravan Toyota Land Cruiser Vectra GSI Ford Escort O novo O mais recente O ultima versão MK6 MK5 Volkswagen SP2 Das antigas Também Tem agora Isso aqui É placa preta Ainda Olha o que os caras Colocou aqui Um Atari Cheio de cartucho De videogame Atari Não É o Atari Nossa Eu tinha um desse Aqui Olha os controlezinhos De manivela Um monte de cartuchinho Da galinha Que atravessa a rua Você não pode ser atropelado Da hora Olha os bancos Interior Tá Isso aqui é coisa rara De se ver Brasileira ainda Fabricação Os farolzinhos Lembra aqueles farolzinhos De Brasília Placa preta Top Bonito Cadê É o Chevette Rete Não Isso aqui é o Cadê Aqui ó VWSP2 Esse aí Tem um Rovercraft Que é o Planador Ele anda Tanto na água Quanto na terra Quando você acelera Ele sobe Ele incha A espuma Ele fica Balançando Tá Eles colocaram Aqui só Para não Ficar sem E Volvo Guindaste Bonitão Caminhão De guindaste Brasileiro Muito bonito A modelagem Da cabine Os caras Fizeram A adaptação Cuidado Mantenha a distância Tudo Tá Bacana Bonito Bonito Fiat Premium A placa preta Dentro do painel Ali Temos Um Monza Tradicional Monza Roda Tudo Ok Não Tá Bugada Gigante Jeep Wangle Wangle Não Sei Como É Que se Pronuncia Isso Mas Está Aí Temos A Kombi De Vender Pamonha Com Os Megafones Ou O Teto Aberto Variando O Interior Ela Vira Uma Kombi Com Pia E Fogão Para Viagem O Pessoal Gosta De Fazer As Viagens E Aqui É O Ford F600 Caminhãozinho Bacana Com Variação Muitas Variações Isso que é Legal Desses Caminhão Hoje em dia É Assim Caminhão E Ônibus Tem Que Ser Assim Muitas Variações Em Único Veículo É Do jeito Que Está Aqui Perfeito Um Caminhão Vale Por Cinco Ou Seis Variação É Fácil É Bacana Isso Saveirinho Um TL Aqui Também Da Família Das Brasilias Volkswagen TL E É Isso Aí Parte De Veículos Está Aqui Vai Tem Uns Articulado Novo Tá Foi Adicionado Vai Variando Está Vendo Coloca Veículos O Terceiro Coloca Madeira Sempre Diferente O Bag Box Também Novo Texturizado Bacana O A E O B Novo O Farm Aqui Também Novo Carreta Quatro Aqui Também Cowboys Do Asfalto Olha Aí Temos O Tug Aqui Tá Original Ou é Do GTA 5 Não Sei Colocaram Do Modelo GTA 5 Pra Ficar Novo Também Ficar Bacana Utilitário Trailer Deixa eu ver se dá pra entrar Dá pra entrar no trailer Esses veículos Sempre Dá pra Entrar Nesses veículos Trailer Bacana Pra quem quiser morar dentro Cadê Cadê Onde é que Tava Aqui No Articulado É Utility Os Barco Estão Todos Originais Os Aviões Aqui Vão Ter O Hércules Famoso Hércules De Resgate Ou Do Exército O Boeing 737 Da Varig O Avião Osprey Tá Eu acho que Aquele Que vinho Que Ativa O Osprey Lá O Ponto Asa Deve Mexer Nessas Hélis Aqui Qualquer Coisa Removam Ele Pra Ver Se Se Dá Alguma Diferença Ou Não Tá Caso Vocês Quiserem Temos Asa Delta Motorizada Aqui É Uma Asa Delta Pra Quem Não Conhece Aqui É É 2010 12 Essa Asa Delta Aqui Bem Antigua Nela Existe Até Hoje Essas Asa Delta Aqui Temos Antonov AN2 Por Se Chamar Antonov Deve Ser Russo Isso Aqui É O Jato Hidra Novo Bacana Isso Aqui É O Hidra Tá Aqui Vai Ter Um Outro Jato Que Vai Substituir O Chamal Mas Esse Aqui É O Hidra Ele Sobe Na Vertical Autoguarda Tá Bonitão Esse É O Hidra E Cadê Né O Hidra Que H V E Vai Ter Esse Avião Aqui Também A TR 75 500 Outro Avião Thunder Volt 2 E Vai Ter Esse Outro Aqui Que É Um Outro Jato Né Você Vê Que Ele É Bem Maior Do Que O Hidra Só Que Ele Substituiu O Chamal Então Ele Continua Sendo Um Avião Você Vai Controlar Ele Como Um Avião Ele Não Vai Subir Na Vertical Igual Hidra Né Então Se Achei Bem Legal Temos Um Outro Avião Aqui Que Pousa Na Água Esse Der Der Han Willand E Da Embraer Aqui Um Aviãozinho Da Embraer Tucano Helicópteros Vão Ter Helicópteros Novos Também Com Modelagem Bacana O Hunter Também Que É O Novo Apache Cicorque Grandão É Tudo Modelagem Bacana Um Esse Esse Aqui É Um É O Do Reportagem Tá Olha Só A modelagem Tem a Câmera Embaixo Dele Ali Ó Então A modelagem Deita Muito Boa Ah É O Vidro Então Temos Aqui O novo Helicóptero Vamos Ver O Outro Aqui É O Da Polícia Militar O Águia Harbin Outro Veículo Bem Bonito Também Helicóptero Can 9 De Resgate Lá Da Praia Simbel Que É Para Pousar Na Água E O Sparrow Aqui Novo Os Dois Atiram Tem a Função De Metalhadora Os Trens Estão Originais E É Isso Só Isso Tá Então O Link Vai Tá Na Descrição Que Vocês Viram Os Veículos Que Vai Ter Tá Os Especiais Eu Já Mostrei No Começo Aliás O Que Atira Esse Aqui É O Sparrow O Que Atira É O Que Vai Na Água Tá Isso Aqui Não Atira Não Tá Beleza Então Galera Link Na Descrição Se Inscreva No Canal Se Você For Novo Ative O Sininho E Deixe Seu Like Aí Tá Recebendo Notificações Dos Próximos Vídeos Que Eu Postar Beleza Então Fui